De 10 a 13 de fevereiro, o CAP, aqui em Jardim de Piranhas, realiza um dos melhores carnavais do interior do Rio Grande do Norte. Nesse palco, muitas atrações irão passar por aqui. No palco do CAP, aqui em Jardim de Piranhas, todos sendo preparados com muito carinho para a realização de um grande carnaval. Irão passar por aqui, sábado, dia 10, olha só, Felipão, Dom Ventura, Marquinhos Carreira, domingo, tem para você o Alas Arraia, Douglas Pegador. Na segunda, o CAP pega fogo, com saia rodada, Júnior Bahia, Banda E2 e mais, terça, tem Grafite, André Luiz e Arrocharme. É o CAP, na cidade de Jardim de Piranhas, aqui na região Ceridó do Estado. E a nossa cobertura da TV União, blog cardososilva.com.br. Em nome da Luvariedades, LuMagazine, Poço Beatriz, João Maia, filho do Ceridó. Você com a gente, acompanhando um dos melhores carnavais do Rio Grande do Norte. De 10 a 13 de fevereiro, é aqui no CAP, em Jardim de Piranhas. Acesse o nosso site www.crime.com.br. Acesse o nosso site www.crime.com.br.